Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos elevar o nosso coração ao Sacrário mais próximo de nós, numa igreja, numa capela. Desejosos de receber a Jesus na Santíssima Eucaristia, Ele que é o pão da vida, façamos a nossa comunhão espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual, eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem. Vamos, nesse instante, ler o Evangelho do dia, que está em João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo o capítulo VI de São João. É o grande discurso que Nosso Senhor traz sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia. Mas Jesus ainda não fala claramente da Eucaristia. Ele quer suscitar nos seus ouvintes, ou seja, naqueles que estão ali, aquela multidão quer suscitar a fé. Ele quer que aquelas pessoas creiam na palavra dEle, para que Ele comece a ensinar de fato o que Ele está falando, o que é o pão da vida. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, nessa leitura, que Jesus, Ele se revela como o enviado do Pai. Ele é o enviado do Pai. Ele dizia ontem que é o Pai que envia o pão do céu, e Ele mesmo é esse pão do céu, o pão que dá a vida. E Ele é, então, o enviado do Pai. Ele vem do Pai. Afirma novamente a sua divindade. E quando Ele diz que vem do Pai, Ele diz que não veio para fazer a própria vontade, mas veio para fazer a vontade daquele que o enviou, do próprio Deus. E qual é a vontade de Deus? Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que Jesus não perca nenhum daqueles que o Pai o deu. Veja, essa é a grande missão de Jesus. Que Ele não perca nenhum daqueles que o Pai o deu. E veja, Toda a pessoa que vê o Filho e nele crer, diz Jesus, esse tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus aqui vai suscitando a fé naquela multidão e vai ensinando que aquele que crê nele tem a vida eterna. Ou seja, crer em Jesus é aderir, então, a Jesus para si. e Ele diz que ressuscitará essa mesma pessoa no último dia. Ou seja, Ele que é o pão da vida, Ele que é o alimento da vida eterna, é aquele que ressuscitará. Aquele que crê nele no último dia. E o que é crer em Jesus? A primeira coisa que devemos fazer é ouvir a palavra de Cristo para que possamos crer. Seja antes de recebermos Ele como pão da vida, precisamos crer nele. É a primeira coisa. E acreditar em Jesus para que possamos acreditar nele é preciso conhecer a sua palavra, conhecer a sua doutrina, conhecer de fato o que Ele nos ensina. E aqui meus irmãos, nós devemos entender que precisamos conhecer a doutrina de Cristo e a doutrina que a Igreja nos transmitiu através dos ensinamentos de Cristo. Quando nós rezamos o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E assim vai. Ou seja, cremos nessas verdades de fé, cremos de fato que Jesus é o único Salvador, cremos que Ele fundou uma só Igreja, cremos na intercessão dos santos, cremos que a Virgem Maria é Mãe de Deus e Nossa Mãe, cremos nas realidades espirituais presentes na Igreja, os sacramentos, os sacramentais, creio que a Igreja é necessária para a minha salvação. Ou seja, isso é crer em Jesus. Quando nós falamos em crer em Jesus, é abraçar tudo isso, toda a sua doutrina, é abraçar a Igreja que é o corpo de Jesus. Assim, então, eu poderei crer em Jesus. Primeiro, eu preciso conhecer, preciso conhecer para que eu possa dar o passo de crer nas palavras do Senhor. E depois, meus irmãos, essa verdade também precisa entrar no nosso coração. Deus quer nos salvar por meio de Jesus Cristo. E nós precisamos ter um olhar de fé. a coisa que Deus mais quer para nós é a nossa salvação. Porque essa é a missão de Jesus. Então, de forma bem genérica, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A nossa salvação. E se nós tivermos um olhar de fé sobre a nossa vida, nós vamos ver que em todos os acontecimentos da nossa vida, bons e maus, Jesus, ele vai de alguma forma fazendo com que seja meio de salvação para nós. Ele sempre vai fazer o possível e o impossível para nos salvar. Quando temos um olhar de fé sobre a nossa vida, nós vemos isso claramente. Sobretudo nos momentos de contrariedade, de dor, de enfermidades. Deus quer nos salvar. E é muito interessante porque quando nós sabemos disso, nós vemos que é muito claro para nós quando uma pessoa tem verdadeira fé. Veja, eu há algumas semanas atrás fui levar a unção dos enfermos a uma senhora e ela já estava há mais de duas semanas internada, estado grave. Foi no início da pandemia, os hospitais não queriam permitir a entrada de sacerdotes, religiosos, até que depois de duas semanas o hospital permitiu. E aí a filhada dessa senhora ou seja solicitou a unção dos enfermos e quando eu cheguei ao hospital ela dizia olha padre eu sei que essa é uma graça de Deus que Deus quer dar essa graça a minha madrinha porque ela tinha muita fé e ela queria muito receber os sacramentos os últimos sacramentos no coração dela ela deveria pedir muito isso a Deus e então nós estávamos lá subir até o CTI onde ela estava tem a unção dos enfermos já estava inconsciente e naquele exato dia ou no dia seguinte não me recordo ela fez a sua páscoa ou seja ela partiu e a filhada dela dizia exatamente isso padre olha ela só esperou né a sua ida a ida do sacerdote né ou seja aqueles que de fato tem fé que entregam a sua vida a Jesus ele de fato faz com que sejamos salvos ele fará de tudo porque essa é a vontade dele ele não quer perder nenhum de nós ele quer te salvar essa é a vontade de Jesus porque a vontade do pai essa é a missão dele ele veio para isso e como eu me uno a Deus como de fato eu posso me unir a Jesus nós sabemos que essa união ela se dá a partir da fé seja crendo em Jesus começo a ter uma relação de união com ele e por isso a partir dessa capacidade de crer em Jesus que é uma resposta né a um dom que ele mesmo nos dá nós vamos e pedimos os sacramentos o sacramento do batismo em qualquer sacramento que recebemos temos comunhão com Jesus a partir do batismo que é a porta dos sacramentos nós começamos a participar dessa vida divina começamos a nos alimentarmos da vida de Cristo estamos enxertados nele e quando recebemos os demais sacramentos estamos então nos unindo a ele sobretudo na Santíssima Eucaristia quando nos unimos a ele de forma física né mas para que os sacramentos sejam eficazes é preciso antes crer aderir a palavra de Jesus ou seja aderir ele na nossa vida viver a vida de Cristo isso faz-se necessário e as perguntas que nós devemos nos fazer como anda a nossa fé será que cremos em tudo aquilo que ensina a Santa Igreja cremos em toda a doutrina que Jesus nos ensina por meio da Igreja ou será que eu ainda duvido será que eu sou aquele católico que adere algumas partes da nossa fé e outras não momento de falar para com Jesus e se você tem dificuldade puxa eu tenho dificuldade de acreditar na intercessão dos santos eu tenho dificuldade de crer no sacramento da confissão pede a Jesus seja sincero com ele Senhor aumenta a minha fé Senhor ajuda-me na fraqueza da minha fé Senhor muitas vezes eu deixo de acreditar na sua bondade eu me deixo levar pelo desespero e acho que eu não tenho salvação por causa dos meus pecados às vezes tenho a tentação de deixar a igreja aumenta Senhor a minha fé aumenta Senhor a minha fé como vós aumentaste a fé dos apóstolos só tu Senhor tens palavras de vida eterna só tu Senhor pode nos alimentar alimentar a nossa alma que tem sede de Deus é necessário que nutramos a esperança de que Deus faz de tudo para nos salvar eu nutro essa esperança seja sabes que Deus de fato vai guiando a sua vida e que tudo concorre para o bem ou seja para a sua salvação para a sua salvação às vezes nós nos limitamos a pedir muitas coisas a Deus mas esquecemos de pedir a graça da salvação da perseverança final Senhor que eu persevere na minha fé até o fim que eu morra como católico fiel não me deixei Senhor morrer em pecado mortal livrai-me Senhor livrai-me dos pecados seja nutrir essa esperança Deus em Jesus quer me salvar Ele quer me salvar e depois então é necessário crer na eficácia dos sacramentos creio que no batismo eu fui enxertado na vida divina com Cristo que eu não sou mais uma criatura qualquer mas sou filho de Deus em Jesus Cristo estou vocacionado estou chamado a salvação a ser salvo a viver eternamente com Cristo creio que no sacramento da penitência os meus pecados são lavados são perdoados creio que na Santíssima Eucaristia Jesus Deus está ali presente com seu corpo sangue alma e divindade como pão da vida que alimenta que antecipa a nossa vida eterna Senhor eu creio na tua Eucaristia creio que estás presente mas aumenta a minha fé aumenta o meu amor para para com a tua presença real creio de fato no matrimônio cristão matrimônio que é indissolúvel que é para sempre até que a morte os separe creio no sacerdócio que os sacerdotes são outros cristos seja que atuam na pessoa de Cristo sobretudo quando distribuem administram os sacramentos a unção dos enfermos que seja cura a alma e cura o corpo se assim for melhor para a alma meditemos meus irmãos meditemos nessas verdades de fé e vejamos se realmente estamos nesse caminho de acreditar ou seja de aderir a Cristo na nossa vida toda a pessoa que vê o filho e nele crê tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia peçamos a Virgem Maria a nossa mãe ela que acreditou para que ela nos ajude a crermos que o maior desejo de Deus é que você que eu seja salvo esse é o maior desejo de Deus porque Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar e a Virgem Maria foi canal de salvação para cada um de nós que ela nos ajude nesse itinerário glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém muito bem então pedimos a Deus a graça de colocarmos em prática tudo isso que meditamos pedimos mais uma vez a cada um de vocês que nos ajude a compartilhar os nossos vídeos a divulgar o nosso canal se você ainda não está inscrito se inscreva e curta também os nossos vídeos propague para que nessa obra de evangelização chegue a tantos outros corações louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém